Bom pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai ver a revolta da Raquel por ver o grupinho lá conversando, né, Márcia conversando com o Simeone, com o Jenny, né, ela percebeu essa aproximação já e ela comenta um pouco sobre isso, que é o que a gente vai assistir nesse vídeo, tá? Bom, já vai deixando aquele seu like, se inscreve nesse canal, o seu joinha não custa nada e você ajuda demais a gente, bora pro vídeo. Estão os grupinhos todos reunidos, Nádia com uma música, Nádia com uma música, Simeone, Lili e Jenny. Sabe o que eu falei pra gente, eu queria ler isso agora, a gente vendia lá, eu falei, cara, eu quero estar aqui pra ver cenas do próximo capítulo. Quais? E se quebrando o pau. Se quebrando o pau, é, porque é a maior falsidade, né? Pensa em uma falsidade. Concordo. Simeone, Jenny, tá um de pau. É, exatamente isso. A Lili saiu do nada, assim, né, ela entrou junto, ela viu que a situação não tava muito boa também, né, aí já entrou junto ali já com Simeone e Jenny e tal, mal sabe ela que a situação ali, eu acho que está até pior, eu acho, né, que é Simeone, né? A Márcia também entrou junto na, ixi, uma confusão toda danada. Enfim, pessoal, eu queria só falar um negócio pra vocês. Mas o canal React do Senna, lá a gente vai passar o jogo da Discordia hoje, tá? Os vídeos lá serão mais longos, vai ter de uma maneira mais completa. Você que não gosta aqui dos nossos cortezinhos de 30 segundos, lá vai ter de uma forma mais completa, por isso, já se inscreve e fica de olho lá, porque na hora que o jogo da Discordia começar, vai estar saindo vídeo lá também, belezinha? Então, não se esqueça, React do Senna, tranquilo? Bom, dito isso, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.